Programa Arte de Viver, apoio SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Orto Molecular, terapia de reposição de óleo e elementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico. É muito bom estar com você novamente. E hoje eu converso com uma grande amiga, amiga da época da faculdade, a psicóloga Eliana Rezende Corrêa Barbosa. Oh, que bom ter você aqui. Um prazer enorme estar aqui. Para falar de um tema muito importante, falar um pouquinho dos aspectos psicossomáticos da obesidade. Porque na verdade a gente pensa, quando fala de obesidade, que é uma doença, mas a gente sabe que tem muitas coisas envolvidas nisso. E você fez especialização nesse tema, né Eliana? Como é que foi a sua trajetória relacionada à obesidade? Conta um pouquinho. Então, eu trabalhava na época no ambulatório de especialidades da escola de medicina da Santo Amaro, da Universidade de Santo Amaro. Dava aula e trabalhava no ambulatório. E a demanda de obesos era enorme, muito grande. Então, num certo momento, eu me interessei pelo tema e comecei a fazer esse ambulatório. E aí, isso evoluiu para um mestrado, depois para um segundo mestrado. E eu fiquei durante muitos anos fazendo o acompanhamento de jovens, mocinhas, rapazes e também adultos obesos. Nós começamos com jovens, com adolescentes, pré-adolescentes e depois a demanda era imensa. Um lugar extremamente carente, pobre na periferia de São Paulo, na Universidade de Santo Amaro. E aí não havia mais como impedir ou como restringir para jovens. A gente acabou fazendo um ambulatório grande para todas as idades. Agora, como é que você definiria a obesidade? Bom, a obesidade é um aumento, nós temos a massa magra do corpo, que são os ossos e os músculos, e temos a gordura. Então, quando a gente tem uma porcentagem, a gente na verdade tem o equilíbrio entre a massa magra e a massa gorda. Precisa haver o equilíbrio, uma porcentagem X de equilíbrio. Quando esse equilíbrio fica defasado, quando a massa gorda em relação à massa magra fica muito aumentada, ou quando a ingestão calórica é muito superior àquilo que o indivíduo consome no seu dia a dia, ele vai ganhar peso, ele vai evoluir para um quadro de obesidade. Agora, qual seria a medida justa para a gente comer? Bom, o justo seria, se eu quero ficar no peso que eu estou, o justo seria eu avaliar as atividades que eu tenho durante o dia, de trabalho, de exercício, de caminhada, enfim, do que for que eu quero que eu faça durante o dia, em relação àquilo que eu ingiro, que eu como. E também, se eu precisar de muitas calorias, escolher dentre esses alimentos calóricos, aqueles que são mais saudáveis. Porque a gente tem alimentos calóricos saudáveis e alimentos calóricos que são bombas de caloria. Então, enfim, sanduíches com 2, 3 mil calorias, numa refeição só, esse indivíduo vai ingerir 4, 5 mil calorias ao final do dia e ele vai ganhar peso. Sim, mas por que que na escolha desses alimentos a pessoa acaba não conseguindo escolher? O que que acontece? É difícil se frustrar? O que que acaba acontecendo? Então, a escolha de alimentos está intimamente ligada a aspectos emocionais. Então, a gente sabe que quando o indivíduo está frustrado, triste, com raiva, quando ele teve uma contrariedade no trabalho, com um amigo, enfim, com quem quer que seja, em casa, né? E ele não disse, não verbalizou, não expressou essa contrariedade, ele guarda esse mal-estar, digamos assim, emocional. Ou quando a gente tem um quadro de evolução desde sempre do indivíduo, desde criança, muitas vezes, com pequenos núcleos de atividade emocional não conhecida por esse indivíduo, o que vai acontecer na hora que ele cria dentro de si uma espécie de vazio, um vazio emocional, um vazio que ele normalmente vai preencher com alimentos calóricos, porque ninguém preenche, está triste, vai para casa, está frustrado, come alface, ninguém. Não come. Então, ele vai lá para a caixa de chocolate, eu tive uma paciente que acabava, ela criou uma regra para ela mesma, como ela comia toda noite uma caixa de chocolate, ela passou a dormir 8h30 da noite, 9h da noite, porque conforme a noite avançava, ela ficava num estado de ansiedade tão grande, de carência, de solidão, de tristeza, que ela entrava no chocolate. Então, a escolha se dá, a escolha do alimento se dá com base nas questões emocionais, basicamente. Também tem um outro aspecto que é onde esse indivíduo está inserido, né? Se ele está inserido numa família, aí a gente entra nos fatores ambientais, né? Se ele está inserido numa família onde todo mundo ingere um montão de calorias, toma refrigerante em todas as refeições, não existe o hábito de comer de forma mais saudável, esse indivíduo, mesmo que não tenha uma tendência genética, hereditar, enfim, para desenvolver um quadro de obesidade, ele vai acabar desenvolvendo porque o ambiente é propício para isso. Então, é importante que a escolha de alimentos seja também uma prioridade do grupo, né? Além dessas questões emocionais que a gente fala. Bom, vamos falar mais, mas daqui a pouquinho. Ouça agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Dr. Rubens, parabéns pelo programa. Gostaria que o senhor me respondesse como é que a gente deve proceder quando o vizinho liga o som muito alto. Nesses casos em que o causador do ruído é conhecido, você tem dois caminhos a serem seguidos. Um, administrativo burocrático com o próprio síndico, fazendo uma reclamação formalizada a ele, ou seja, por escrito, com as circunstâncias todas do caso, Olha, em tal horário, tal situação ocorreu e foi o fulano de tal com quem estive conversando. Enfim, detalhar o mais possível ao síndico para que ele possa, caso seja previsto na convenção, aplicar uma eventual sanção, ou seja, uma multa ou algum tipo de penalidade previsto na convenção. Fora essa situação, a gente tem que ver o seguinte, Quando fazemos a formalização de uma queixa, nós incentivamos eventuais outros vizinhos que também estão sendo incomodados. E aí a situação pode ganhar uma outra proporção, eventualmente chegando até a uma situação de ação judicial, para que essa pessoa pare de se comportar dessa forma. Esse é o primeiro aspecto. O outro aspecto é, e isso é importante, Qualquer ruído acima daquilo que é considerado normal ou natural, ele pode ser considerado, inclusive, como uma contravenção penal. A pessoa poderá responder a um processo judicial na área criminal e, eventualmente, ser penalizada por isso. Mas, para que isso ocorra, é necessário que a pessoa que reclama da situação chame a autoridade, no caso aí, a polícia militar, e, eventualmente, a partir do momento em que se fez essa denúncia, perante a autoridade militar, também comparecer ao distrito policial para que a investigação ocorra e possa haver a aplicação da pena para esse tipo de situação. O melhor, nesses casos todos, é o bom senso. Então, o melhor aí, você já conversou com o seu vizinho, procure conversar com o síndico, com ele, e, eventualmente, até levar o assunto numa assembleia. Talvez resolva, sem ter que tomar medidas mais drásticas. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center. O seu escritório virtual definitivo.